E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube E galera, dessa vez mais um vídeo de compra, né? Esse mês de novembro aí tem várias compras Só que essas são as compras que eu fiz lá no evento SketchCon 2, né? Promovido pela editora Criativo Como lá tinha algumas coisas que também me interessavam Então eu comprei e resolvi trazer aqui pra vocês, pra vocês verem o que eu adquiri Então, se vocês quiserem saber o que o Joey pegou lá no SketchCon Então, continua aí no vídeo que após a vinheta eu vou mostrar tudo, né? E esse mês já tô pobre, então não posso mais comprar mais nada Então galera, vamos lá aqui o primeiro item que eu estava muito ansioso, né? Na verdade eu não comprei lá no SketchCon, né? Trouxeram pra mim Isso porque eu tinha feito a encomenda da Action Riken Que o Valon foi publicado Isso mesmo, galera Então a Action Riken, além dela ter a sua versão online Ela também tem a versão impressa E eu peguei aqui, ó, a edição número 24 Que foi a edição que esse grande mangá aqui, ó Lindo, tesudo Valon Foi publicado, galera Eu estou muito feliz, é muito legal ver aqui Eu postei um monte de foto lá no Instagram toda hora Ficava postando foto aqui Então eu estou muito feliz que finalmente posso ter em mãos A edição em que o mangá que eu fiz com tanto carinho foi publicado, né? Agora é só esperar aí virar série, né galera? Que é o que eu mais quero E você aí que também é fã da Action Riken Ou até mesmo que quer ter a edição que o Valon foi publicado aí pra você Assim como a minha É muito fácil Só você ir lá no site da Craft Comics O site está aí na descrição do vídeo, galera Cada Action Riken custa R$15,00 frete grátis, galera Então você pode comprar não só essa Mas sim as outras anteriores Lá no evento eu estava indo um pouco pobre E eu queria ter comprado mais edições Mas vai ficar pra próxima Mas aqui já tem dessa linda aqui Valon aqui, ó Linda, ó E você aí que quer ver como ficou a edição Pode ficar tranquilo que vai ter um vídeo em que eu vou mostrar a Action Riken inteirinha Uma outra coisa que eu não comprei Na verdade lá eu ganhei esse caderninho aqui, né? Sketchbook Inspiration Que é mais um caderno pra desenhar Como lá eu encontrei alguns artistas de mangás, né? E que eu admiro bastante O que que eu fiz? Pedi pra eles desenharem o Valon nos traços dele, né? Então eu encontrei o Renato, que é o autor de Oxente Que foi a obra que concorreu lá com o Valon na Action Riken 24 E ele fez o Valon dele pra mim O Ed Fernandes também desenhou Fez o seu desenho do Valon, né? O Ed Fernandes, ele é um dos editores lá da Action Riken E ajuda também o pessoal pra caramba E o desenho dele é muito foda E a gente vai falar mais dele nesse vídeo aqui também E por fim O Jason O autor de Hooligan Também fez a sua versão do Valon pra mim E eu fiquei muito feliz que esses artistas desenharam o Valon nos traços dele Porque, meu Deus, eles são muito fodas Eu admiro muito eles E ver, assim, né? Algo que você criou pelas mãos de outros artistas É muito gratificante Lembrando que essa é a última semana pra participar lá do concurso da Fanart do Valon Você tem até aí o dia 30 de novembro pra mandar a sua Fanart Pra mandar ela é só mandar no e-mail do Mangatube Que também está aí na descrição do vídeo Um outro mangá que eu comprei lá e que é um mangá que foi publicado na Action Riken É o mangá Sing É um mangá de comédia E que eu vou fazer também a review aqui pra vocês E que pra quem acompanha a Action Riken Lá desde os primórdios Conhece muito bem esse mangá, galera É um dos que eu tô muito ansioso pra ler Porque eu quero que mais pessoas conheçam ele, né? Mais uma obra de um artista brasileiro Que é o Paulo Alberto Então aguardem no canal Que vocês vão ter uma review dedicada totalmente pro Sing Que é um ótimo mangá de comédia Que dá pra dar bastante risada Outro mangá que eu comprei lá E que o autor dele, né? Um dos autores, na verdade, o desenhista dele É o Ed Fernandes Lá que a gente já falou dele Que ele veio aqui no balão pra mim, galera Beijo, Ed, seu lindo E eu comprei lá o Som da Coragem Que é um outro mangá fantástico Não só dele, né? Também feito por um outro roteirista, o Doriaki Então também esse mangá eu já acompanhei Sei lá que o John Riken Mas ter o encadernado dele assim Pra mim na coleção é fantástico, né? Os desenhos do Ed são sensacionais Eu até ganhei aqui essa esquete aqui do... Rick Morten Eu só não sei o nome do personagem porque eu não acompanho Mas de qualquer forma, ó Adorei E ele até, ó, fez um desenho aqui pra mim Eu adoro quando os autores fazem isso Ele fez aqui um desenho, ó Escreveu assim Everton Que é Joey, né? Que sua felicidade seja eterna Aí ele desenhou o personagem principal aqui Então se você também quer saber do que se trata esse mangá É só aguardar que vai ter a review dele aqui também no canal E galera, esse mangá aqui eu ganhei lá do pessoal da Action Riken Por ter comprado, né? O Sing, o Som da Coragem O mangá Era Uma Vez Esse mangá foi feito em parceria com diversos outros artistas E foi muito famoso lá na época que fizeram a campanha pra ele no Catarse Então também vai ter a review dele aqui no canal Eu digo, ó Porque eu já tô abrindo aqui Eu tô vendo que tem bastante coisa colorida nele E ele tá lindo demais E assim que eu ler Eu vou também trazer a review aqui pra vocês, né? Mais uma review de um mangá feito por autores brasileiros Galera, vamos apoiar Junto com ele vieram diversos brindes Ó, vários marca páginas aqui Do Era Uma Vez Veio aqui um cartãozinho, né? Do Estúdio Armon E veio até um imã de geladeira Que eu vou deixar lá na geladeira da minha casa Como recordação desta obra aqui E galera, lá também eu adquiri aqui o volume 2 de HULIGAN Galera, aqui das mãos do próprio Jason, galera E a emoção foi tão grande, né? Porque lá você comprava e ele pedia Falava assim Ah, fala um personagem aí que você quer que eu desenhe aqui pra você, galera E mano, eu fiquei com muita vergonha Porque na hora me deu um branco Eu esqueci o meu nome Eu esqueci o que eu estava fazendo ali, galera E eu não conseguia lembrar o nome dos personagens Mano, Jason, desculpa Desculpa É que eu fico muito nervoser nessas horas Aí me deu um branco Eu falei, ah, esse aqui de óculos É o REST, porra Eu conheço os personagens aqui Aí ele, tudo bem que ele levou na brincadeira Mas aí ele fez aqui um desenho na hora, galera Pra mim, ó Aqui, ó, o REST, muito louco Escreveu assim Valeu, Joey Espero que goste e acompanhe até o final Mano, com certeza Eu quero ter todos os volumes de HULIGAN Tum, turum, trum, tum Até o final Vou acompanhar Comprei aqui o volume 2 Tô esperando o volume 3, né Ser lançado E junto com isso, ó Ganhei vários brindes Ó, ganhei aqui, ó Vários marcadores de HULIGAN E ganhei aqui, ó Uns postais, mano Muito foda Que isso aqui dá até pra usar Em um cenário futuro Vou guardar com muito carinho, galera Lá também, ó Ganhei, ó Vários cartõezinhos de desconto Ó, tem até cartão de desconto na Comets Que eu posso ver de dar pra vocês também, ó Vários cartões aqui Aí um guia aqui de algumas obras da Criativo, né? Ganhei aqui, ó Tinha uma escola de arte Amassou um pouquinho Mas eu ganhei aqui também uns posters de HULIGAN, né? Que o Jason me deu Por ter comprado o encadernado, né? Ó, muito foda Isso aqui, certeza que vira cenário E agora chegou, né? Afinal, eu fui num evento de sketch Tinha que comprar uns sketches, né? Eu comprei dos meus artistas favoritos Que é o próprio Ed Fernandes Nesse sketch, galera Tem aqui várias obras dele Vários desenhos dele, né? Desde que ele era criança Vocês estão vendo aí no detalhe Alguns desenhos E tá muito show de bola Se você se interessar E eu aconselho muito Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Um link que você pode comprar E adquirir também O sketchbook aqui Do Ed Fernandes Lindo Beijo, Ed Muito boa sorte Com o seu sketchbook aí, né? E com a sua carreira também Você é muito talentoso, cara E continua assim E um outro sketch Que eu comprei lá também Que foi o sketch do próprio Jason, galera Não podia sair de lá também, né? Sem o sketch dele E como ele era um lindo, maravilhoso Ele também fez um outro desenho Aqui pra mim, galera E ó Ó a mensagem que ele escreveu Valeu, Joey Você não é panaca Você é legal Muito obrigada As pessoas sempre me chamavam de panaca Agora eu sei que eu sou legal, galera Se o Jason disse Quem sou eu pra retrucar? E o legal do Jason Que não é simplesmente, né? Um sketchbook Tem dicas e truques Sobre mangás Então pra você que tá querendo saber aí Como que começa Como que faz aqui O enquadramento Como que é os ângulos Mano, eu tava dando uma lida Isso aqui ajuda bastante O meu deu uma entortadinha aqui Mas tudo bem E tem várias dicas E poxa, mano O cara entende pra caramba, né? Então as dicas que tem aqui São dicas de ouro E que se você tem o sonho aí De se tornar um mangaka De aprofundar suas técnicas de desenho Esse livro, né? Esse sketchbook aqui É ideal pra você Logicamente, o link Se você quiser também adquirir Vai tá aí na descrição do vídeo E galera Essas foram então As minhas aquisições, né? No evento do SketchCon número 2 Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida que tiverem É só falar aí nos comentários E aguarde aí Porque vai ter Muita review Pra sair no canal Então galera É isso Muito obrigado Pra assistir o vídeo Até aqui Nos vemos na próxima É isso aí Valeu Falou E... Tchau 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 Tchau